Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula de Programação Web com Java. Nessa videoaula a gente vai dar continuidade então ao nosso cadastro de pessoas e a gente vai fazer mais um passo para até que enfim chegar na aula de Combo Dependentes. Só para a gente lembrar onde a gente parou, na videoaula passada a gente estava trabalhando com a parte de máscaras. Eu mostrei para vocês como fazer máscaras de CPF e telefone de celular. Aí eu acabei no meu código aqui, eu já completei a máscara de RG e já completei a máscara de telefone e de CEP. Então depois é só vocês entrarem lá no GitHub para vocês verificarem, está tudo com máscara. Opa, só tem um erro aqui, eu vou acertar ali. Está tudo com máscara ali depois para vocês estarem visualizando, depois é só baixar lá do GitHub. Bem, qual que é o nosso objetivo nessa aula? Quando a pessoa apertar o botão novo, ela vai marcar um estado. Quando ela marcar o estado, eu tenho que filtrar as cidades. Então o objetivo nessa aula é eu fazer esse método. O método que eu passo o estado e a partir do estado eu filtro as cidades. Vamos fazer isso então. Nós estávamos acostumados a usar o generic down. No generic down, se vocês olharem, eu não tenho esse método. No generic down eu tenho o listar, eu tenho o listar ordenado e tenho o buscar por código. Eu não tenho um buscar cidade por status. Tá, como que eu posso resolver esse problema? Para resolver esse problema, você não vai resolver no generic down. Por quê? Porque não é uma funcionalidade específica. Não é uma funcionalidade genérica. É uma funcionalidade específica da cidade. Então a gente vai ter que fazer lá no cidade down. É muito comum a gente fazer isso. De ter uma funcionalidade de bug específica. Eu não faço no generic, faço na classe específica. Tá, o nosso buscar cidades por estado, ele vai ser o seguinte. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui criar o método público. Esse método, ele vai retornar para mim uma lista de cidades. Então eu vou chamar ele de buscar por estado. Tá, o que ele vai receber? Como parâmetro, deixa eu fazer o import aqui do list, né? Fazer o import dele. Ele vai receber aqui uma chave estrangeira que representa o estado. Ele vai ter que receber aqui a chave primária do estado. Para a gente lembrar, a chave primária do estado vem do generic domain. E ela é do tipo long, então ele vai receber um atributo do tipo long. Então eu vou vir aqui e vou colocar long estado código. Ou seja, então o meu método vai receber o código do estado e vai retornar para mim uma lista de cidades. Para a gente ganhar um pouco de tempo, vamos lá no generic down, vamos pegar o listar ordenado. Esse aqui ó, esse aqui é o listar ordenado. Vamos pegar do session até esse fecha chave aqui. Porque vai ser bem parecido. Então para a gente ganhar tempo. Como eu já expliquei linha a linha, então é mais fácil a gente copiar e só alterar o que a gente precisa. Então eu vou copiar aqui e vou colar aqui dentro. Vamos agora fazer as adaptações que eu preciso. Na linha 14, eu estou criando, pegando uma seção aberta. Beleza, isso daí é tranquilo. Na linha 16, eu vou criar o meu critério. Só que agora ele não é genérico. Então aqui onde está escrito classe, eu vou colocar cidade.class. Ou seja, estou criando um critério de cidade. Aí, antes de eu ordenar, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que fazer um where. Por que eu vou ter que fazer um where? Ué, se você lembrar de SQL, eu quero buscar, eu quero selecionar cidades onde o código do estado foi igual a tal. Onde? A gente já põe ele em SQL, que é o where. Então eu vou ter que fazer um where aqui por causa desse campo aqui. Então aqui eu vou colocar consulta.add. A gente viu que o where, ele chama restriction, no caso, no hibernate. Então R maiúsculo, control espaço, restrictions. Aí você dá ponto, aparece todas as possibilidades do where. Nós já usamos o ID e Q, que é quando é para você comparar a chave primária. Agora eu quero comparar a chave estrangeira, né? Então para comparar a chave estrangeira, eu não tenho um. Eu tenho um aqui, que é o EQ mesmo. Então eu posso usar, por exemplo, eu tenho like, eu tenho is, eu tenho vários comandos aqui, que são todos do próprio restriction. Então eu vou usar um que chama-se EQ. O EQ, eu tenho que informar duas coisas. Primeiro, o nome da propriedade. Segundo, o valor da propriedade. Ah, qual que é o nome da propriedade? Como estamos trabalhando com cidade, vamos lá no cadastro de cidade, então. Então deixa eu só organizar aqui, ó. Vamos no cadastro de cidade. A propriedade chama-se estado. Tá, então, estado.códico. Então eu quero o código do estado. Então aqui, ó, a propriedade chama-se estado.códico. Então eu venho aqui, nome da propriedade. Estado.códico. Ah, mas Sérgio, estado não tem código. Tem sim. Ele veio por herança do generic domain, ó. Então, estado.códico. Qual que é o valor do código do estado? É esse aqui, ó. Estado.códico. Então com isso, ó, nós fizemos o nosso where. Então eu quero procurar dentro da cidade, na propriedade estado.códico, cujo valor é esse daqui que vai ser informado depois. Aí eu vou mandar ordenar. Ordenação, nós já aprendemos. No lugar de campo ordenação aqui, vamos olhar aqui na cidade, ó. Na cidade eu posso ordenar pelo nome. Então eu vou ordenar pelo nome. Vou vir aqui e colocar nome. A minha lista não é uma lista de entidade. É uma lista de cidade. Ou seja, não é um caso genérico. Aí ele retorna para mim um resultado. Caso der tudo certo, ele fecha a sessão. Caso der errado, ele captura o erro e depois finaliza a sessão. Ou seja, é bem parecido com o que nós fizemos no generic down. Só que em vez de ser genérico, ele é específico. Ele ficou esse amarelo aqui. Esse amarelo é o mesmo caso do generic down. Então, você clica aqui nesse símbolo amarelo e marca Suppress Warning Unchecked. Aqui, ó. Ele vai colocar aqui em cima, ó. Deixa eu até chamar de buscar, né. Eu prefiro chamar no infinitivo. A gente chama de busca. Eu vou chamar de buscar. Esse Unchecked é só para ele... Ele está querendo falar que você tem que fazer um cast. Mas na verdade você não tem. Então é só colocar isso aqui que ele para de pedir aquele amarelo. Ah, será que deu certo? Ué, vamos testar. Ah, vamos testar na tela já? Não, vamos testar no JUnity. Porque na próxima aula, aí eu vou fazer o combo dependente. E aí nós testamos na tela. Para testar no JUnity, vamos usar o cidade down test. Que nós já usamos ele no passado. Então aqui, ó. Eu tenho vários métodos que já estão com o Ignore. Tem vários métodos que estão com o Ignore. Ele é muito parecido com o Listar. Então eu vou até copiar o Listar. Para a gente ganhar um pouco de tempo, tá. Vou copiar o Listar. Aqui, vou colar ele aqui embaixo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou deixar o arroba teste. Vou tirar o arroba Ignore. Vou chamar ele de Buscar por Estado. Aí o que eu vou fazer aqui dentro? Aqui dentro eu vou criar Long. Eu vou criar o meu Estado Código. A que valor que eu vou colocar nele? Aí vai depender do valor que você tem no seu banco de dados. Então no meu banco de dados, vamos ver, ó. Eu tenho Estado e tenho Cidade. Eu tenho, por exemplo, deixa eu ver que Estado tem mais Cidade. Estado 1 mesmo. Ó, o Estado 1 para mim é o Estado de São Paulo. Então eu vou preencher com 1. Então eu vou vir aqui. Opa. Vou vir aqui e vou preencher. 1, L. Lembrando que 1 para mim, no meu caso, é Estado de São Paulo. No seu caso, vai depender como está o seu banco de dados. Aí eu vou criar o Cidade Down. Aqui no lugar do Listar, eu vou chamar o Buscar por Estado. Passando o Estado Código. E aqui é o For que imprime na tela. Vamos ver se deu certo. Então, botão direito. RUM S. JUnit. Test. Aí, ó. Certinho, ó. Ele trouxe para mim, ó. Ele trouxe os Estados de São Paulo. As cidades de São Paulo. Trouxe Assis. Trouxe Bauru. Trouxe Marília. Trouxe Ourinhos. E trouxe Santa Cruz do Rio Pardo. Se eu quiser, é só vir aqui trocar o Estado. Vamos pegar, por exemplo. Deixa eu ver aqui. Eu tenho cidades no Estado 3. Estado 3 é Rio Grande do Sul. Então, eu venho aqui, ó. Estado 3. Salvo. Mando rodar. RUM S. JUnit. Test. Então, aqui, ó. Estado 3. Aí, ele trouxe, ó. Porto Alegre. E trouxe Santa Maria. Pronto, ó. O nosso Buscar. Cidades por Estado. Tá pronto. Com isso, a gente já deixou bastante coisa pré-pronta. Para a próxima aula, para a gente fazer o nosso combo dependente. Então, pessoal. Vou parar aqui nesse momento, para a videoaula não ficar muito longa. A gente retoma, então, na próxima aula. Onde a gente vai fazer a parte de combo dependentes do cadastro de pessoa. Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Não esqueça de dar o curtir aí nessa aula. Ajudar a gente a compartilhar também o canal e a aula. A gente se vê na próxima. Abraços. Até mais.